para te revelar o segredo para ganhar 15 mil reais, olha o que acontece com esse aí, né? Ele vai lá e diz que ele tem grupo de sinais, e nesse grupo de sinais, você tem um robô que tem uma assertividade de 92%. Eu dou para o meu irmão, você fala, meu irmão, joga aqui, tu vai ganhar 15 mil, tu fica com 5 e me dá 10. Fala para o outro, meu amigo, tu joga aqui, tu vai ficar com 5 e me dá 10. É muito mais jogo, mas... Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Eu gravei recentemente alguns vídeos ali falando para você sobre o tal do Fortunitale, né? Que é aquele jogo de apostas, e aí muita gente tem elogiado o trabalho, como eu mostrei, por exemplo, nesse vídeo aqui, quanto é que o influenciador ganha para estar ali divulgando para você esses jogos de casa de apostas, mas também teve gente que estava dizendo que sim, eles ganham dinheiro, né? Como teve o caso aqui de um inscrito que escreveu assim, Olha, se é verdade ou não, não sei, mas a minha filha já ganhou mais de 4 mil reais. Eu não ganhei tanto assim, mas ela sempre ganha. Aí o que eu decidi fazer? Decidi nesse vídeo mostrar 3 tipos de robôs que eu ali adentrei aos grupos, para que eu pudesse ver os horários em que se joga para ganhar, né? Que é o que eles dizem. Você tem ali os horários estabelecidos, e ali você vai ganhar de acordo com a acção daquele robô. E interessante, acho que um deles, como aparece aqui na tela para você, que ele fatura mais de 15 mil reais por mês, e ele vai te revelar os segredos ali, né? Aí agora você se pergunta, o cara ganha 15 mil conto por mês, e vai me revelar o segredo, né? Por que ele não ganha mais? Pô, mas o cara é bom, né? O cara quer compartilhar comigo aquele segredo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar e fazer algumas análises de 3 robôs aí do Fortunitário, tá bom? Mas lembrando você, isso aqui não é indicação para você jogar, viu? Então vamos lá. A primeira análise que eu quero fazer é desse robôzinho aí, por exemplo, que lá no grupo diz assim, que você entra para jogar, ali ele fala, né? 11h14, observe o horário, 11h14. E aí ele diz que você tem que jogar 5 vezes no normal, 4 vezes no tubo, e no máximo 10 jogadas. Só que você tem que intercalar. E isso vai até as 11h19, ou seja, você tem 5 minutos para você jogar, ok? Uma outra orientação que o robô deu ali, era 6h22. Você ia jogar 5 vezes no normal, 4 vezes no tubo, e 6h27 acabava ali o período para você jogar. Então eu percebi que são 5 minutos de jogos. Aí depois ele deu uma outra orientação, às 11h27, e você ia jogar então até às 11h32. 5 minutos de jogo ali para você. Você ia jogar 5 vezes no normal, 4 vezes no tubo. 5 vezes no normal, 4 vezes no tubo, 5 minutos de jogos. É o padrão desse robôzinho aqui, certo? Só que depois eu fui em outro grupo também. E lá também tem o robô, né? Lá no robô, a orientação dele já era assim. 10h11, a primeira orientação, e até às 10h14. No caso, 3 minutos de jogos ali, certo? Ali 7 vezes normal e 6 vezes no tubo. Depois, 10h18 até às 10h21 iria a orientação. 5 vezes normal, 5 vezes no tubo. Depois, 10h25, aí até 10h28. 5 vezes normal e 4 vezes no tubo. Aqui eu percebi que são 3 minutos e ele te dá uma orientação ali a cada 4 minutos. Então, a cada 4 minutos ele te dá uma orientação. Esse aqui é o programa desse robô aqui, vamos dizer assim, né? E só são 3 minutos. Aí, nesse aqui, ele já não tem mais orientação de manhã. De manhã é só até aquele horário ali, né? Já acabou as orientações da manhã, foi o que ele disse. Então, só até às 10h28. O outro já deu orientações que ia de 9h30 até o meio-dia. Já é mais extenso. Depois, a orientação só viria às 17h. E depois, das 20h até às 22h seria a orientação dele. Aí, a pergunta é o que eu te faço. Bom, vamos agora pensar. O primeiro robô, ele deu orientação até às 11h28. O outro robô, era só até, no máximo, ali às 10h28. Acabou, não tem mais orientações de manhã. Então, o primeiro robô já deu mais orientações para ele. Já deu mais orientações que ele. O outro robô vai até o meio-dia, ou seja, muito mais tempo. Algum robô está mentindo. Porque três robôs, cada um com uma orientação. O único jogo para três robôs, algum robô ali é mentiroso, né? Ou os três são mentirosos. Interessante que um deles, eu fui ali clicar, né? Esse que diz aí que vai te revelar o segredo para ganhar 15 mil reais. Olha o que acontece com esse aí, né? Ele vai lá e diz que ele tem grupo de sinais. E nesse grupo de sinais, você tem um robô que tem uma assertividade de 92%. Mas esse robô, para você ter acesso, você tem que pagar. É isso mesmo. Você tem que pagar pelo robô que vai te dar condições ali de dizer o horário para você jogar. E quanto é que custa esse robô? Esse robô custa R$57,90 à vista. Você, além de depositar lá naquele joguinho, você ainda vai ali comprar o robô. Agora eu te pergunto, se o cara ganha R$15 mil por mês com esse robô aí do Fortune Tag, por que que ele vai me vender o robô, o acesso ali ao robô, por R$57? Bom, se eu ganho R$15 mil por mês, é só eu jogar sozinho que eu vou ganhar R$15 mil todos os meses. Se eu vou ganhar R$15 e eu vou vender para ti por R$57,00 para tu ganhar R$15,00 também, em vez de eu vender para ti por R$57,00, eu vou ganhar os teus R$15,00 também. Ou então eu posso fazer ele mesmo na minha família, né? Em vez de te vender o robô que tu vai ganhar R$15,00 e eu vou estar te cobrando R$57,00, eu dou para o meu irmão. Falei, meu irmão, joga aqui, tu vai ganhar R$15,00, tu fica com R$5,00 e me dá R$10,00. Fala para o outro, meu amigo, tu joga aqui, tu vai ficar com R$5,00 e me dá R$10,00. É muito mais jogo, mas ele está me vendendo por R$57,00. E detalhe, ele está me vendendo em uma plataforma que é a PerfectPay, que é a mais conhecida de uma plataforma onde se hospeda, na maioria das vezes, todos os golpes aqui da internet estão na PerfectPay. É incrível isso. E aí ele ainda me vende outros bônus, né? Ainda me vende ali o bônus de acesso vitalício por R$19,00. E depois um plano de R$79,90 de Hacker Aviator Pro, né? Olha o nome, Aviator Pro, que é para dar a linha de exclusividade. Por quanto? R$79,90. Mas é interessante, né? O cara está me vendendo uma coisa que paga para ele R$15,000. E está me vendendo por R$57,00, R$79,00? Não tem lógica isso, né? Então o que eu quero mostrar para você é que essa história de robô não existe porque as informações deles, entre eles, não batem. É um único jogo. Ah, doutor, mas são várias plataformas. Claro, são várias plataformas. Porque cada uma quer dar um golpe novo em você. Então esse tipo de jogos, o que acontece? As pessoas ficam viciadas. E por que é tão fácil se viciar nesse negócio? Porque você tem a ideia de ganho. Aí você fica ali. Quanto mais você olhou, poxa, ganhei R$24,00, ganhei R$2,00. Eu posso ganhar mais. E você vai botando mais, botando mais, botando mais. E uma hora você vai perder tudo. Esquece esse negócio. Como eu sempre digo aqui no canal, quer ganhar dinheiro? Vá trabalhar, meu filho. É a melhor forma. E aí o tanto de gente aqui que comentou, a maioria é só pessoas que perderam. Que ganharam. Aquela ilusão de que ganharam. E depois perderam tudo. Como foi o caso aqui de um inscrito que escreveu assim, ó. Falou, doutor. Fiz R$3,00 em dois dias. Depois disso, fui querendo mais e mais. Só tomei prejuízo. Minha banca zerou. Eu até saquei o dinheiro, mas toda hora eu depositava na esperança de fazer mais. Porém, nunca mais ganhei nada significante. Só me xaria. Ao todo, tomei prejuízo de uns R$4,00. Quanto mais eu ganhava, mais eu aumentava o dinheiro das aportes para faturar mais. E mais prejuízo eu tomava. É aquilo que eu disse aqui para você em vídeos anteriores. A ideia é fazer com que você ganhe, para que você seja cada vez mais induzido a fazer mais. E no final das contas, você vai perder. Você ganha, mas no final você acaba perdendo. Quer ganhar dinheiro? Vá trabalhar. Essa é a orientação. Esquece esse negócio de jogos. Quem vai ganhar são os oferenciadores, que vão ganhar a partir dos códigos que vocês instalam. E são as bancas que vão ganhar a partir das apostas de uns para pagar outros. É assim que acontece. Uma hora você também vai pagar para outros ganharem. Infelizmente, é isso. Então, eu estou fazendo esses vídeos que é para ajudar você, por favor, a largar esses negócios. Porque eles estão cada vez mais crescentes, né? Mais pessoas estão ali jogando, jogando e jogando. E eu estou com o intuito agora de também fazer com que pessoas não caiam nesse negócio. Tá bom? Um grande abraço, doutor Equilíbrio. E até o próximo vídeo. Um grande abraço, doutor Equilíbrio. E aí